Falando de golpes, a vida da maioria das pessoas está cada vez mais corrida, não é mesmo? E hoje em dia a tecnologia se tornou uma importante aliada para tudo, inclusive para fazer as transações bancárias. Mas é importante que os usuários tomem alguns cuidados, viu? Para não se tornarem vítimas de golpistas. Com mais pessoas usando o celular para realizar serviços bancários, o número de golpes aplicados por meio destes aparelhos aumentou. A Camila é um exemplo de quem deixou de ir ao banco há muito tempo. Por meio do aplicativo instalado no celular, ela consegue fazer tudo o que precisa. Eu acho que agiliza muito a questão de tempo, dinheiro, fila, é muito bom, muito prático. Mas ela sabe que apesar das facilidades, esse tipo de serviço também oferece alguns riscos. Por isso, diz que sempre fica atenta para evitar prejuízos na hora de movimentar a conta bancária pelo celular. Já recebi mensagens estranhas que eu não cliquei, falando para atualizar dados e tal, mas que são na verdade vírus, né? E hackers querendo entrar e saber os seus dados. Essa outra mulher, que prefere não se identificar, também passou a usar o celular para fazer as transações. Só que ela descobriu diversas movimentações na conta sem autorização e por pouco não saiu no prejuízo. Antes disso, os criminosos tentaram convencer o filho da vítima a depositar dinheiro em uma conta bancária durante a conversa em um aplicativo de mensagens. Isso foi possível porque o golpista também conseguiu clonar o número de telefone dela. Ele mandou uma mensagem para o meu marido, falando, pai, pede para minha mãe dar uma olhada porque eu acho que o número dela foi clonado. E realmente, umas mensagens pedindo para ele transferir dinheiro. E aí eu liguei para ele, né? Eu falei, não filho, não fui eu. Ao entrar em contato com o banco, ela ficou sabendo que o aplicativo foi utilizado em outro aparelho para fazer as transferências. O prejuízo chegou a 12 mil reais. Liguei no banco, né? No número que a gente liga. Eles viram que foi uma fraude, né? Fiquei aproximadamente uma hora no telefone e eles reconheceram que foi uma fraude. E duas horas após, o meu dinheiro já estava de volta na minha conta. Como o número de pessoas utilizando o celular para fazer serviços bancários está crescendo, os criminosos também viram nestes aparelhos mais facilidades para aplicar golpes. Por isso, a polícia orienta que alguns cuidados são fundamentais para evitar que os usuários se transformem em vítimas. Instalando neles alguns protetores, como os chamados antivírus que a gente coloca no computador, dá para colocar esses protetores no celular para dificultar a entrada de hackers. A vítima não deve jamais clicar em links que não conhece. Muitas vezes a vítima recebe uma mensagem de banco para clicar em link e os bancos não mandam essa mensagem. Cuidados que são necessários, já que a melhor saída é a prevenção. O delegado explica que a identificação dos criminosos neste caso é muito difícil. Muitas vezes a conta beneficiada, o aparelho do outro lado, quase todos eles em nome de pessoas ou inexistentes ou pessoas que perderam seus documentos ou que tiveram documentos clonados, falsificados. Então as pessoas abrem essas contas em nome de terceiros. Então a gente muitas vezes chega até o titular da conta beneficiada, mas esse titular também é vítima, não é o criminoso.